Então, manos e manos, apresentações feitas e você já conhece o canal, a nossa convidada. Pra quem não viu, a gente também não falou, olha, a gente tá com nossas lindas xícaras aqui. Eu vou colocar a nossa logo aqui na frente. A nossa logo aqui na frente. Bora brindar. Você não seca do ferro. Gente, essa é a gente que eu não sei lá fora, mas quase... Desculpa. É a casa da avó, né? Casa de vó, né? Então, na casa de vó aqui do Pará, galera, é bem fácil você achar uma xícara dessa. Até me derramei aqui. Então, olha, é uma coisa típica daqui, ó. Ela é bonitinha, olha. Comprei lá no comércio de Belém, que é pra gente ativar. Já vem com o pé rude, tá? Mas é bom que elas são assim também. E aqui é a água, tá? Não tem nada de álcool aqui não, tá? Eu não bebo. Ao vivo não. Tá. Galera, mano, eu falo um tá, assim. Então, primeiro bloco, a gente conseguiu finalizar. Bora agora, galera, falar... Na tosa de cachorro. Bora fazer uma vaquinha, um alho, pra comprar um xarope pro Isaac. Um alho, um gengibre, né? Um bombom de uma varinha de gengibre, já tava bom. Pior que eu ganhei um gengibre lá no trabalho. Eu tô consumindo. Não tá gostoso, né? Com gelada. Então, galera. Então, manos e manos, momento pra avulagem, ok. A gente vai chamar agora o segundo bloco. Minha garganta aqui tá só o pó. Vamos chamar o segundo bloco, que é o café com tapioca. Vai chamar... Fala na hora, né, mano? Tô com fome. Olha... Comida por nossa convidada. Porque aqui a pessoa vai falar, mas ela vai comer também. E café com tapioca em toda casa paraense, galera. Tem que ter, né, mano? É, açaí e... Eu colo, tá aparecendo. Açaí e café com tapioca. Eles podem te dar pão, pode te dar bolacha. Mas eles com certeza vão te dar uma tapioquinha, tá? Tapioca é daqui, né? Tu gosta de tapioca, Rayane? Amo. E café? Quero café! Quero café! Com certeza. Qual é a melhor hora pra tomar café aqui? Três horas da tarde, quando o sol tá químico, queimou na tua costa. O sol pode estar pegando fogo só na tua cabeça, mas o Paráense tem que tomar um café de tarde. No sul, né, até onde eu sei que eu nunca fui lá, né? O pessoal, quando tá frio, é chocolate quente, é café, eu acho, né? E aqui... Chocolate, olha, chocolate. Aqui, mano. Não tem que botar água pra ferver, não, pra fazer o café. Então, bora chamar o segundo quadro, que é o café com tapioca. Então o quê? Então, gente, bora! E aí, manos e manos, a gente voltou aqui com um cafezinho, uma tapioca, um cafezinho preto, o Isaac, que ele é Nutella, ele toma café com leite, ele toma um café preto. Precisa me derrubar. Então, manos e manos, esse é o momento do café com tapioca. Só que a gente vai bater um dedo de prova sobre essa cidade, que é linda assim, tem muita gente falando que não é, mas é sim. Então, como a Rainha falou, a gente tá com nossa tapioca, gente, isso aqui não é de mentira, não. Mostra pra eles, Rainha. Come aí, pra ver. Tá dura. Tá um pouquinho dura, mas é de verdade. Come, pessoal, vê que aqui é... Olha, e aqui realmente o nosso cafezinho. Joguei na aliança, desculpa. Café com tapioca. Isso aqui é café. Eu vou mostrar pra vocês, mas... Ai, não tinha café, isso aí é o da cor. A gente fica louco quente, deu a água assim. Tá vendo? Cheia a garrafa, cheia. Então, gente, esse é o café com tapioca, o momento que a gente vai falar. É o momento de prosa, em que todas as pessoas que não vão visitar, as outras, né, são convidadas. Eu também. Aquela fofocazinha, né? Aquele bate-papo interessante, né? Fofocada, troca de informações, tá? É diferente, né? Então, manos e manos, eu vou falar pra... Então, manos e manos, a gente vai falar um pouco sobre as coisas aqui do Pará. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem muita coisa, né? E a gente, pra ser sincero pra vocês, eu já sei onde vou começar, mas... Ao mesmo tempo, a gente vai... É muita coisa pra fazer aqui. Pra mais que as pessoas digam, ah, eu não tenho muita coisa. Tem sim, é você que não sai de casa. Então, fica a dica. Tipo, os próprios paraíso, eu acho, a grande parte não valoriza, né, o Pará. Aqui a gente tem muitos lugares, tipo, tanto que tem muito gringo que vem, tipo, agora, essa semana que vai entrar, a gente tá numa semana antes do Sírio. Essa semana, a semana que vem o Sírio, na outra, né? A gente tá uma semana antes do Sírio. Então, pra quem não sabe, o Sírio é um festival católico que tem, que vem, vixi, milhares e milhares de pessoas. Tá pelo dia 10, né? É, né? É, posso ver. Vem pessoas de outro estado, vem até de outros países. Outro da O. Tem amigos que vêm visitar o Pará nessa época, que é uma época muito bonita, né? Uma época de fé, pra quem é católico, né? É uma época de fé, uma época muito bonita. E aí, vem muita gente de fora e conhece o Verupês, a Estação das Docas. São lugares muito bonitos que, às vezes, nós mesmos, os paraenses, não valorizamos os pontos turísticos que tem aqui. E esses são os principais, na verdade, né? Mas tem, além da Estação das Docas, tem o Mangal das Gaças, tem o Verupês, o Portal da Amazônia. Lembra de outro? Além desses? Tem o Bosque. Tem o Bosque. Mas, assim, eu acho que ponto turístico mesmo, o Paraense, assim, que é, tipo, mais conhecido. Se eu não me engano, o Verupês é a feira... Como é que fala, gente? É o mercado livre? É o maior mercado livre de... Mas você era um clão, né? Mas de céu aberto? Ai, meu Deus. É, de céu aberto. É, de céu aberto. É uma coisa assim. Que é da América, é super por dentro, né? É o maior mercado de céu aberto... Da América Latina. É do Pará, mano? Não, não dá... Pera aí. Fazer uma pesquisa. Deixa eu ir lá consultar aqui a pesquisa Google, chama pra pesquisa. É, tá bom. Já consultamos as nossas pontes aqui, que a gente não pode passar a informação errada, né? Fake news, não. É processado. Fake news. E é verdade, gente. Fala aí, Raê. Sim. O Verupês, a gente tava pedindo informações aqui pros nossos amigos de Google. Vou dar pra cá, a senhora. O Verupês, ele é a maior feira de céu aberto da América Latina, tá? Então, vocês já sabem, né? Quem quiser vir visitar o Pará, o ponto turístico principal de Belém do Pará é o Verupês. E tem tudo, mano. Vocês encontram tudo. Desde roupa, comida, joia, tudo, tudo, tudo. Banhos. Mano, tudo tem lá no Verupês. Tudo. Peixe, açaí. E o principal prato, né? Que é vendido lá é o peixe com açaí lá. Pra quem não sabe... A dorada, né? Quem? A dorada, né? O Verupês é só... A maioria, né? A maioria, né? Que vende pra escrita dorada. E pra quem não sabe, né? O Verupês... Porra, tô fazendo o que eu ia falar. Eu não sou eu. Te deu. Já olhou pra alguém que pensou... O que passa na cabeça dela? Então, galera. Esses foram os pontos turísticos. Tem muita coisa pra vocês visitar. Forte. Lembra aí. O Verupês. Mercado de Ferro, né? Mercado de Ferro. Tem. O Mangal das Gaças. O Museu Amelio Guedes, que é bem antigo também. O Bosque. Também me lembro do Bosque? Rodrigues Alves. Rodrigues Alves. Tem muitos lugares. Os museus... Ah, o Teatro da Paz, né? Teatro da Paz. Teatro da Paz. Gente, tem as praças. As praças. Tem duas praças assim. Praça Brasil, onde tem os Guaraná da Amazônia. Que vende bastante. Tem a Praça do... Tem a Batista Campos. É, galera. É linda pra passear com a família. Eu nunca fui lá? Eu já fui lá. O João Paulo me levou duas vezes lá. A gente foi pra passear com os meninos lá. É lindo pra passear. A da República. A da República é bem típica, mano. Ela é a atração principal. Tipo aqui. E lá perto tem o Teatro da Paz também, né? É tipo lá, né? É lá. Tá praticamente lá. E é de lá que sai o Arraial do Pavo Lais também. Porque a gente vai... Ah, tem um Arraial do Pavo Lais. A gente tem muita coisa pra falar sobre o Pará. Tem muita coisa. Se você quer saber mais coisas, te inscreve aqui. Eu vou chamar... Ativa o sininho, né? Deixa teu like aqui. Deixa teu comentário também. Pode ser escroto, pode ser bom. E daí o que vocês gostaram. O que a gente precisa melhorar. O que vocês querem ver. Que lugares vocês querem conhecer. Se vocês querem conhecer as comidas típicas. Aqui tem muita coisa, gente. Muita coisa. Vai ter comida típica no canal, sim, tá? Tu vem te embora. Tu vem te embora. Tu vem te embora. Tchau. Tchau. Tchau.